Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominal de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas, maravilhoso, e hoje nós vamos continuar a falar sobre sustentabilidade em condomínios. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, voltando aqui com o nosso Condomínio Informal, a semana passada nós fizemos um programa muito legal sobre sustentabilidade. Se você não viu, volta lá e assiste, e hoje a gente vai continuar com esse assunto focando em outros aspectos. Esse é um assunto muito importante, o meio ambiente tá gritando pela gente e a gente precisa tomar uma atitude. Carlos, você quer começar? Vamos lá, Rogério. Na verdade, esse tema a gente já tratou na semana anterior, né, sobre sustentabilidade, ações sustentáveis em condomínios, e como é um tema muito abrangente, que tem aí uma gama de ações que podem ser feitas, a gente ficou agora de falar um pouco mais sobre a parte de uso de água, né, que muita gente às vezes esquece que usar de forma consciente e responsável a água também ajuda e ajuda muito o meio ambiente. Afinal de contas, nós estamos falando de um recurso finito e que em muitas partes do mundo é praticamente inexistente, né. Haja aí os desertos do Saara, então, e nesse aspecto eu diria que nos condomínios, eu acredito que nós temos ainda muitas, mas muitas oportunidades de melhoria com relação ao uso consciente da água. Principalmente, principalmente naqueles condomínios em que não existe a individualização de água, porque diz o ditado que a parte do corpo que mais dói é o bolso, não é isso? Então, naqueles condomínios que já tem individualização de água, ou seja, a unidade é responsável pelo seu próprio consumo, até de uma forma obrigatória, a pessoa acaba se conscientizando que determinados desperdícios não podem acontecer. Já no caso dos condomínios, que eu acredito que ainda são a grande maioria dos condomínios que não tem essa individualização, ou seja, a conta de água é rateada com todos, a gente vê algumas situações de verdadeiro absurdo. Você fala assim, não, não é possível que a pessoa tenha esse nível de mentalidade. Um dos casos, assim, mais grotescos que eu lembro da minha carreira aí como síndico profissional, é uma unidade que se dava ao luxo e ao prazer de consumir, de tomar um banho de banheira de hidromassagem todos os dias, e não era só uma pessoa, era um casal e dois filhos, né? E gostavam de tomar banho de banheira de hidromassagem praticamente todos os dias, né? Nossa! Você imagina o impacto de uma unidade dessa dentro de um prédio, tudo bem que era um prédio, um condomínio com muitas unidades, mas de qualquer forma é uma coisa meio absurda. O engraçado, ou interessante em tudo isso, a gente fala engraçado, mas não é engraçado não, é bizarro. É que quando a gente tem desperdício dentro de um condomínio, não são somente os recursos hídricos ali que estão sendo jogados fora. É também recurso financeiro. E aí, recurso financeiro é o quê? Dinheiro é energia. Aí a pessoa que não tem essa consciência de que os recursos hídricos pra ela é assim, ah, tanto faz como tanto fez, ela ainda quer reclamar com o síndico que ela tá gastando muito dinheiro numa cota condominial, com rateio ali de despesas, independentemente do condomínio trazer ali a individualização ou não, reclamando que o dinheiro tá sendo jogado no lixo. Mas ela mesma tá ali jogando dinheiro no lixo ao ter o desperdício. A gente tem que ter consciência de que no planeta nada está sobrando. Não existe jogar fora também, né? Exato. Todos os recursos são finitos. Eu vejo gente se lavando nas calçadas, faltando água. E eu vejo gente se lavando com hidroterapia, porque, desculpe, fazer terapia embaixo do chuveiro, com a água indo pro ralo, não me parece ser nada sustentável. Eu fico triste, porque vocês vão lembrar, acho que foi principalmente aqui em São Paulo que a gente teve a crise hídrica, não tenho a mínima ideia de quanto tempo faz. O Rogério já deve ter, ele tem uma noção de tempo muito melhor que ele. Ele é, a cabeça dele é boa. Mas as pessoas estavam muito preocupadas. Não vamos ter água. Não vamos ter água. Vamos implantar no condomínio algum sistema de reuso, vamos encontrar postos artesianos. E todo mundo louco, né? As empresas ganhando dinheiro e ninguém medindo esforços pra encontrar aquilo. E, de repente, tá todo mundo tudo bem, não precisa economizar, não vamos nem cuidar do poço que a gente criou aqui, né? Nem vamos cuidar do poço artesiano. Mas se o poço artesiano também não fosse consumir a água da natureza, né? É como se fosse assim, ah, temos um poço artesiano. Achamos a água do além, né? Ali próximo ao Parque de Ibirapuera, você tem um lençol muito extenso, né? Muito denso. Não sei se denso é a palavra pra água, mas... Sei lá, se não for, escreve aí embaixo o que eu tinha que ter dito. Mas o lençol tinha uma força que hoje não tem mais de tantos poços artesianos que abriram ali, naqueles prédios no Paraíso, Vila Mariana, Ibirapuera. Campo Belo, Brooklyn, é uma área que tem um lençol freático absurdo. É, ali, é tudo... É, em volta do parque, é. É muita água, mas... Tipo, eu não preciso mais, entendeu? Então pra que cuidar? É, eu acho que é um ponto o seguinte. As pessoas acham que a gente abre a torneira e a água brota ali, né? A gente tem essa facilidade aqui em São Paulo, né? A gente abre a torneira e sai água. Mas e o trabalho que dá, que todo mundo tem pra aquela água chegar ali? Da onde vem aquela água? Nós, pra cidade de São Paulo, nós importamos água de Minas Gerais. Lá de extrema, do sistema cantareiro, ele vem lá de Minas Gerais trazendo água pra São Paulo. Eu dei uma entrevista aqui no programa do Ricardo, no Condomínio em Pauta, que veio o CEO da Tekken, né? Tekken. Da Tekken, que é uma empresa alemã de individualização de água. Ele falou que a disponibilidade de água per capita na região metropolitana de São Paulo é menor do que a do semiárido nordestino. Nossa, é nada. Então, assim, a gente usa como se a gente tivesse uma abundância de água. A gente não tem. Como se a conversa amanhã, exato. A gente não tem. Nesse tempo que a Priscila comentou, que de repente... Parou de chover. Nós dependemos da sazonalidade da chuva pra termos água. Parou de chover. Os reservatórios ficaram negativos, né? A gente não tinha mais onde tirar a Sabesp e fez uma série de obras e tal pra... Campanhas e obras pra gente economizar água e tal. E tudo se esqueceu, se perdeu. Ah, o reservatório hoje tá com 80%. Beleza. Vou tomar banho de uma hora. Vou tomar banho de três horas, né? Nossa, é algo. Mas, assim, isso... Seja lá o que for. Você, no nosso brainstorm de pauta, você tinha falado realmente da questão do poço artesiano, de água, de reuso. Eu acho que isso é legal da gente falar as possibilidades que a gente tem, né? Porque, assim, colocamos o problema, né? E o que a gente pode fazer com isso, né? É... É importante. Eu morei num condomínio, na Moca. Gente, não moro mais na Moca. E o prédio... Mas foi pra um lugar legal. Foi. Agora nós somos vizinhos. E lá nós tínhamos ali 100% da água do poço. Nós pagávamos ali somente o esgoto. Né? Mas pagávamos também a questão do tratamento, né? É... Do fornecimento de água. E ali o que acontece? O consumo de água, por também ser um prédio mais antigo e nenhum tipo de individualização, era absurdo. Porque, imagine só, um apartamento com quatro banheiros. Já começa por aí. Com as pessoas tomando banho de forma completamente desordenada, sem time, sem tempo, sem consciência, sem o caramba. Com consumo, inclusive, de desperdício de água. E você veja, né? Quem tem apartamentos mais antigos, às vezes você ouve ainda a hidra, porque eles usam muita hidra ainda, não usam caixas acopladas. Aquela coisa da hidra, você dá a primeira descarga, e aí vai... É aquela água indo embora pra uma descarga. É... É imoral. Se você for pensar assim, nossa, mas... É legal, é. Puxa, é o poço. Tá? Mas é imoral. É finito também. É um recurso finito. O fato de ter um poço artesiano com água pra toda edificação, não significa, e nem dar um cheque em branco, ninguém mais usa cheque, né? Mas é antigamente. É, dizendo assim, você está aqui apto a consumir o que você quiser. Tá errado. Eu vejo hoje, ainda me deparo, com vários condomínios de São Paulo, com um, com dois poços artesianos, e na época gastaram ali uma fábula de dinheiro pra fazer a perfuração, e hoje já estamos aí com tamponamento de poços. E por que tamponamento de poços? Porque aquele poço, que há cinco anos, de repente, era um poço saudável, ele passa a não ser mais. Ah, mas como que ele não passa a ser mais? Porque todo mês você tem uma empresa que faz uma manutenção, e traz ali os índices, não é? De minerais, normalmente, de ferro e de produtos químicos, inclusive naquela água. Hoje, a vigilância sanitária está notificando a maior parte dos condomínios em São Paulo pelo uso ali daquele poço, que já não tem mais condições pra nada. Não é somente pra... Não é exato. Não é exatamente somente pra consumo humano. Não, não. Nem pra lavação de calçada. Nem pra rega de jardim. Ou seja, todo aquele investimento foi por água abaixo mesmo. Então, eu vejo ainda condomínios que ainda querem estudos pra colocação ali, pra instalação de um poço. Será que é viável? Uma outra questão. Será que o que se paga pra manter a outorga? Sim! Porque não é... Não basta contratar uma empresa, fazer ali a furação. A gente nem pode mais ter poços artesianos, né? É poços semi-artesianos, assim. Tem que pagar a outorga, pagar ali pela análise, pagar pra empresa, pagar um monte, uma série de questões. Acaba saindo mais caro do que a água da Sabesp. Exato. E assim, eu vejo condomínios que eles não têm 100% de água do poço, porque o poço, ele não tem ali a capacidade pra dar toda essa água. em condomínios clube, por exemplo. Aí, uma parte é usada da Sabesp, a outra não. A gente fala Sabesp em São Paulo, mas da concessionária de água. E, efetivamente, será que vale? Então, assim, são questões que devem ser muito bem estudadas, muito bem estudadas, pra que o condomínio não tenha ali, desculpa em falar, um prejuízo financeiro por um investimento que não teve ali o resultado almejado. É desafiador hoje, porque todo mundo quer economia. É, era isso que eu ia falar. Só que será que aquele investimento a longo prazo, ou melhor, a médio e longo prazo, será que ele é viável? E manter... Então, mas a questão não é só econômica, eu acho, né? Eu acho que, por exemplo, a gente tá falando de poços, mas e, de repente, água, captação de água de chuva, entendeu? Que é o que se faz pras águas de reuso, dentro do condomínio, pra lavação. Basta ver que é... Eu entendo que a captação de água de reuso, você tem um custo, talvez você não tenha um retorno financeiro condizente, mas, pelo menos, você tá poupando. Ah, não sei. Talvez... Mas, veja, água de reuso, água de reuso é uma questão bem interessante. Hoje, os empreendimentos mais, sei lá, de 2012, vamos dizer 2012, que eu tenho mais conhecimento nessa fase, 2012 pra cá, os empreendimentos passaram a ter ali a obrigação de entregar os reservatórios de água de reuso. Maravilha. Às vezes, falta um ajuste ou outro, questão de bomba ou outra, mas funcionam. O custo é mínimo pra se manter uma... um poço, uma caixa de retardo, vamos dizer assim, pra questão da água de reuso. O que acaba custando mais caro aos condomínios é quando eles têm a questão do reuso das águas cinzas, que é diferente da água de reuso... De chuva. De chuva, né? Ali se tem na água de reuso a questão das águas pluviais, que são utilizadas pra lavação, e, efetivamente, rega de plantas. Águas de reuso cinzas, eu tenho ali um sistema diferenciado, inclusive, com uma capração diferenciada de águas de quê? De banho, né? Porque... De tanque. De tanque, da máquina de lavar, que realmente se perde muito e se utiliza. Mas, sem o devido tratamento, vira água podre. Assim, são algumas características, né? Poço artesiano, em geral, as pessoas querem fazer o uso para consumo também. E a água para consumo humano, ela tem uma série de exigências. Sim. Se vocês olharem na conta que você recebe da Sabesp, tem lá um monte de parâmetros que eles têm que... Eles têm que cumprir um monte de parâmetros e o poço tem que cumprir esses parâmetros, porque senão a CETESB lacra o poço. Eles lacram o poço. Você não pode usar. E essas outorgas e esses laudos que a Vanessa comentou, eles são caros e você tem que seguir isso à risca. Porque você, como síndico, se você permitir que o condomínio use uma água imprópria... Contaminada. Você está ferrado. Você está ferrado. Entendeu? Com certeza. Se você terceirizou isso para a Sabesp ou para a concessionária de água, você não tem a ver. Assim, a responsabilidade de entregar a água ok é da concessionária. O máximo que você tem de responsabilidade é garantir a lavação das caixas d'água. Isso, perfeito. Semestralmente. Isso, perfeito. E tem uma coisa também que o síndico pode se lascar. O quê? A VAM falou, nós usávamos a água do poço e pagávamos apenas pelo esgoto. Isso. Muito prédio. Não comunicou a Sabesp. Não trocou o relógio. Exatamente. Ah, você fala dos poços artesianos clandestinos. É isso. Isso, meu amigo. Clandestino. Você fala que é um negócio, tipo, marginalizado e tal. Não. Você vê nos prédios... Sim. Você sabe que eu nem sabia que tinham essas questões dos poços clandestinos? Olha eu, ingênuo aqui. Eu só vi até hoje poços legais. Legalizados. Então... É hora de dizer. Um monte de condomínio. Os caras jogam a água na caixa para reduzir o consumo. Eu tive um exemplo. Quando a gente assumiu um condomínio em 2018, ali no Campo Belo, eles estavam iniciando a discussão sobre a abertura de um poço artesiano. Na verdade, eles já estavam mais ou menos assim... O processo finalizado. Já tinham escolhido a empresa e tudo mais. A gente substituiu um outro síndico profissional lá. E aí, quando a gente entrou, a primeira pergunta que foi feita foi o seguinte. Carlos, será que a gente precisa gastar tudo isso com otorga, cetésime, blá, 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 blá? A gente está numa região super rica, lençol freático abundante, blá, 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 blá. Eu falo assim, gente, vou ser bem sincero com vocês. Eu não trabalharia jamais com um poço artesiano que é ilegal. Porque se a SABESP recebe alguma denúncia sobre isso aqui, a multa que recai sobre o condomínio é gigantesca e a responsabilidade recai sobre os meus ombros. Então, é mil vezes. Querem ter o poço artesiano, ok? Mas vamos fazer a coisa dentro da legalidade, com todas as autorizações, com colocar lá os medidores químicos da água. Porque tem todo um trabalho que muita gente não sabe. Com relação ao equipamento de monitoramento mensal, as correções. Enfim, ter um poço artesiano não é simplesmente ir lá furar, meter um relógio da SABESP e extrair água. Não, você tem toda a manutenção mensal que tem que ocorrer em cima disso. E olha que legal isso. Teve uma época que a gente usava água e aí meu cabelo é ruivo mesmo, natural. Mas uma vizinha, o dela era loiro pintado. E começou a ficar verde. E aí ela falou assim, Vanessa, meu cabelo tá ficando verde. Será que tem alguma coisa a ver com os produtos que eu tô usando? Eu falei, eita, que acho que é água. Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, porque no meu box, na hora que eu tomo banho, começou a ficar uma mancha verde na parede. E a moça que trabalha em casa, ela não tava mais conseguindo tirar a mancha. E aí eu tinha percebido que a minha unha, nem tô com a unha feita aqui, disfarcem aí, fingindo demência. Tava ficando verde. Aí tava ficando verde também. Aí eu comecei a olhar e falei assim, gente, acho que eu tô com frio. Nossa, que esquisito. Minha unha tá meio verde. Então começou a manchar o cabelo, a unha. Por quê? Porque o síndico, não era síndica lá, o síndico junto com a empresa deveria o quê? Ter prestado atenção no tratamento, porque a água precisa também de um tratamento, pra verificar os índices certos. Isso devia ter alguma composição química diferente ali. E a água tava vindo. Você não vê que ela tá verde, mas ficava os sequícios ali no cabelo, na unha. Ou seja, imagine só se vem um processo ali pro condomínio trazendo essas considerações. Ele que responde. E além da água de consumo, que eu comecei a falar sobre os tipos, tem a água de reuso, que é essa água de chuva, que é usada pra regar jardim, pode ser usada pra regar jardim e lavação, né? É, e pluviais, turma. Fluviais, isso. Tem gente que fala assim, fluviais. Fluviais é água de rio. Fluvial é água de rio. Fluviais. É, fluvial. Que você pode usar pra lavação e pra rega. Essa água cinza que a Van falou, que é resto de água de lavar, de máquina de lavar, de tanque, de banho, você só pode usar pra lavação ou pra rede cinza de água do condomínio. Tem alguns condomínios novos que ele já tem uma rede de água pluvial. Não é pluvial? É, pluvial. Ah, pronto. Agora me confundiu. Eu não ia falar isso. Tem uma rede de água servida, que é a água de consumo. Tá. Que sai na torneira, que você sai no seu filtro, tal, não sei o quê. E tem uma rede de água cinza que ela tem de descarga, as descargas. Exatamente. E... Vai pras caixas acopladas. Isso. Vai direto pras caixas acopladas. Então você tem essa possibilidade. Então... Você tá falando do retratamento da água... Isso. ...que chega, que o condomínio consegue captar lá embaixo as águas cinzas. As águas cinzas, é isso. Tá, perfeito. É isso. Mas eu posso falar, tem água cinza também que vem de poço, porque tem poço que é mais alto. É, depende da classificação. Depende da classificação. Eu conheci um condomínio, a Vanessa com certeza sabe qual que eu tô falando, que eles fizeram um investimento bem interessante. Um condomínio grande, de sete torres, eles construíram uma estação, uma mini estação de tratamento de água cinza para justamente fazer a reutilização dessa água dentro das caixas acopladas das unidades. Sim, vários condomínios com mais de 300 unidades privativas, eles têm, eu já trabalhei com alguns condomínios que tinham essa rede de tratamento. Isso é muito legal. Eles chamam de ETAR, Estação de Tratamento de Água de Reuso. E também tem que ter, obviamente, uma empresa especializada para isso. Essas caixas que são aí, acomodadas, essas águas que são recepcionadas, elas precisam também ter o mesmo tratamento de lavação, com empresas também especializadas e muito mais especializadas, inclusive, porque essas caixas, elas soltam gases ali. Então, os EPIs são imprescindíveis para lavação, não é como se estivesse lavando uma caixa d'água normal, né? Ali tem algumas especificidades que devem ser observadas. É importante que os síndicos se atentem a essas questões e o cuidado para a lavação dessas caixas deve ser redobrado, porque normalmente essas caixas, elas ficam confinadas e os gases que são liberados destas águas por conta da questão de componentes químicos é muito grande. Eu recomendo que os zeladores, manutencistas, não adentrem, não façam nada ali sem os EPIs e de preferência com empresas muito especializadas para fazer a lavação. Perfeito. Está acabando o nosso tempo. Para variar, esse assunto é bem interessante, eu sou muito interessado nisso, a Vanessa também adora todos aqui, né? É, uma paixão. Mas, infelizmente, nós temos o tempo curto aqui, a gente já fez um na semana passada sobre algumas coisas sustentáveis, hoje a gente fez de água, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilha, liga o sininho para receber os nossos novos conteúdos. Comenta. Comenta e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti